Música As crianças gostam tanto de uma telinha, um bom incentivo neste isolamento social veio de um jogo online. Alunas da Universidade Federal Fronteira Sul, aqui de Chapecó, criaram o Hot Quiz. Este game já está disponível em 176 países. A nossa ideia foi que a criança conseguisse reconhecer a fruta do cotidiano, para ela conseguir ter uma alimentação mais saudável. Então a gente pensou em criar um aplicativo mais colorido, mais lúdico, que ao mesmo tempo que a criança se divirta jogando, ela possa ser incentivada a consumir esses alimentos. Ela consegue ver quais as vitaminas possuem a partir dessas frutas, legumes e verduras e quem sabe até sintam curiosidade em provar. Porque você pode observar que o adolescente, a criança, o jovem do modo geral, utiliza o celular como se fosse uma extensão do corpo. O tempo todo eles estão com o celular. Então normalmente você vê pais, professores, educadores, pessoas do modo geral, tentarem impedir que a criança utilize, acha que vai tirar o foco dos estudos. Então por que não levar os estudos para dentro do celular? O Hot Quiz App é um aplicativo gratuito. A Isa está aproveitando as férias para aprender a se alimentar bem. E olha o resultado, merece nota 10. Quem é o parente da pimenta? Pimentão. Banana é o quê? Fruta. Brócolis. Verdura. As frutas e verduras têm o quê? Vitamina. Ah, muito bem!